A Oxfam, que trabalha por soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça, mostrou números sobre a compra das possíveis vacinas para a covid-19. De acordo com a ONG, um grupo de países ricos arrematou mais da metade das doses prometidas da vacina. Este grupo representa apenas 13% da população mundial. A Oxfam analisou os acordos fechados pelas empresas que desenvolvem e fabricam as cinco principais vacinas contra o coronavírus e que estão atualmente na última fase de testes clínicos, AstraZeneca, Gamelea, Sputnik, Moderna, Pfizer e Sinovac. A ONG calculou que vão ser produzidos 5,9 bilhões de doses. Isso seria o suficiente para cerca de 3 bilhões de pessoas, o que mostra a necessidade de mais doses para cobrir toda a população do planeta. Até o momento, 2,7 bilhões das 5,3 bilhões de doses já negociadas foram encomendadas por países, territórios e regiões que incluem Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Hong Kong, Macau, Japão, Suíça e Israel. As outras 2,6 bilhões de doses foram adquiridas ou receberam promessas de aquisição de países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, Bangladesh, China e México, entre outros. A ONG calculou que o custo estimado do suprimento da vacina para cada habitante do planeta é inferior a 1% do impacto previsto na economia mundial pela covid-19. Estou sem evolução para hoje. Estou sem engendras ao antes. Estou sem litora de sal Bolsonaro para o invés. Obrigado.